Como um afiliado ganha dinheiro? De repente você está se perguntando como que as pessoas ganham dinheiro como afiliado. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar aqui essa questão de como ganhar dinheiro na internet. Por isso você precisa ficar nesse vídeo aqui até o final, na íntegra, para que você possa entender o que eu vou te explicar. Beleza? Então, vamos que vamos! Então, para você ganhar dinheiro na internet como afiliado, é simples. É só você começar a estudar a questão tudo na vida tem que estudar, né? Então, você precisa aprender. Aprender sobre o mercado digital. Começa a aprender, estudar, estudar sobre os processamentos de mercado de afiliado, digital. Você vai começar a aprender sobre isso. E se você quer trabalhar na internet, o primeiro passo, antes de tudo e não ter mais nada, é o quê? Estudar, meu filho. Não ter outra coisa, por onde você começar, não ter outro caminho, não ser estudar. Conhecer para quê? Para conhecer tudo sobre mercado digital. Você vai aprender essas questões aí para você conhecer. Se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir fazer nada e não vai ganhar dinheiro como afiliado. Beleza? Então, você precisa disso. Você precisa entender como funcionam as vendas online, quais recursos podem utilizar para divulgar produtos. Qual recurso? Como? De que forma? Você precisa aprender. Quem são os seus concorrentes? Você precisa aprender quem são eles, o que estão falando sobre o mercado de afiliado, sobre o marketing de afiliado. E, principalmente, o que está em alta. Aquilo que está em alta, que está nas primeiras páginas aí, que está bombando aí, está em alta. É isso aí que você tem que estudar para você ver como é que está o desenvolvimento aí, atualizado. Beleza? Então, é isso aí. Então, você precisa estudar e precisa mais do quê? É preciso acreditar. É possível ganhar dinheiro como afiliado. Sim. Mesmo que você não esteja familiarizado com o mercado digital. Entendeu? Mas, se você tiver boa vontade e querer partir para cima e tiver foco, você vai conseguir. Desde que você se dedique e queira aprender mais sobre essa área. Se você quiser aprender mais sobre essa área, se dedique, você vai conseguir. Trabalhar como afiliado é algo que depende muito de você e de sua força de vontade. Afinal, é você que precisa. Entendeu? Então, ninguém é melhor do que você mesmo correr atrás disso aí. Beleza? Você precisa separar o seu tempo. Do seu dia para quê? Para estudar. Aprender tudo sobre essa profissão. Todo dia você tem que tirar um tempo. Sei lá, qual é o seu tempo aí? Se você tiver 20 minutos, usa ele. Se você tiver 40 minutos de fora no seu dia aí, que dá para você usar, usa ele. Não deixe isso com desperdício, não. Se tiver uma hora, usa. Se tiver uma hora e meia, duas, usa. Quanto mais tempo, melhor para você estudar. Beleza? Estudar sobre o mercado de afiliados digitais. Está em constante crescimento. Está em constante crescimento. Por isso, é fundamental que você esteja atualizado sempre. Sempre, sempre atualizado. Sempre com base em perspectivas que conduzem com a sua realidade. Entendeu? A realidade atual. Tem que estar na realidade atual. Entendeu? Uma boa dica é acompanhar blogs de marketing e canais no YouTube que falem sobre o mercado digital. Além de gratuitos, eles são feitos por pessoas que já conhecem o mercado. Além de gratuitos, eles são feitos por pessoas que já conhecem o mercado. Então, as dicas que você encontrará podem te ajudar muito. Entendeu? Por exemplo, aqui no meu canal, tem muitos vídeos que eu falo sobre marketing digital, sobre marketing de afiliado, estratégia. Tem vários tutoriais aqui. Muito excelente. Então, vai escutar aqui no meu canal, nos meus vídeos aqui. Tem muita coisa boa aqui. Tem vídeos aqui que valem ouro. Então, pesquisa aqui e aproveita. Curta o canal, dê o seu joinha, se inscreva. Beleza? É isso aí que eu tenho que falar. E se você deseja realmente ingressar no mundo de afiliado digital, vou te deixar aqui de presente, você que chegou até o final desse vídeo, vou deixar aqui um link aqui na descrição do vídeo, um link do meu e-book. As 5 melhores estratégias para trabalhar como afiliado do marketing digital. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. E um abraço.